Acho que a gente vai continuar com significação da cervical hoje. Agora vai inspirar, olha pra lá, soltando o ar. Inspira e expira. Inspira no meio e expira. Inspira e expira. Não deixa rodar o tronco, tá? Mantenha alinhados os ombros. Torque estabilizado, olha. Inspira e expira. Inspira e expira. E agora a gente vai mexer os ombros. Inspirando e expirando. Inspira e expira. Pra trás. Agora vai lá pra frente. Faz bem devagar. Sinta a musculatura que envolve teu ombro. Inspira e expira. Agora eu vou inspirar, elevando os ombros. E expira, baixando os ombros. Quando eu baixo o ombro, eu vou aliviando toda essa tensão cervical. Então, inspira. E expira. Inspira. E expira. E expira. Mais uma vez. Inspira. E expira. Agora eu vou baixar bem os meus ombros e, ó. Alongar. Dessa forma eu vou aliviando minha tensão cervical. Baixa bem. Voltou. Baixa bem o ombro, ó. Flexiona a cabeça. E roda ela, ó. Pra alongar bem. Mesmo que trave, são movimentos que a gente consegue continuar fazendo. Então, ó. Faz o alongamento. Voltou. Inspira. E expira. São movimentos que a gente pode ir repetindo. Se travar, a gente continua fazendo os movimentos que eu tinha passado. Tá bom? Agora, ó. Agora a gente vai mudar o movimento. Vai inspirar e expira, arregondando as costas. Vamos, ó. Inspira. E expira. Inspira. Bota os braços pra trás. Se ficar mais confortável, a gente pode fazer de pé esses exercícios. Ó. Expira. Inspira. E expira. Inspira. E expira. Se travar, mantém o exercício. Que quando voltar, eu vou trocando exercício, tá bom? Porque o alongamento é uma coisa que a gente tem que repetir várias vezes. Agora eu vou mudar um pouquinho, ó. A gente vai fazer a parte de escápula. Eu vou trazer pra trás. E pra frente. Pode ficar na sentada. De ladinho aqui, ó. Inspira e expira. Olha só. Inspira e expira. Não deixe o braço dobrar. É a escápula que traz o ombro. Não deixe ele dobrar. Inspira e expira, ó. Tá vendo, ó. O meu braço não está dobrando, ó. É a minha escápula que leva o braço pra trás, ó. Então eu vou fazer essa movimentação. Inspira e expira. Inspira e expira. Agora eu vou levar o braço lá pra cima. E vou fazer a mesma coisa. Como se fosse tocar o teto e trago de volta. Mas essa musculatura é que vai trazer o braço pra baixo, ó. Traz pra baixo, pra baixo. Sem dobrar. Cotoveiro. Isso. Ponta lá pro teto. E traz o braço pra baixo. Inspira e expira. Então quem está entrando agora, eu estou explicando que como está travando. A gente vai ficar repetindo os movimentos até voltar o vídeo. E eu vou estar trocando os movimentos, tá bom? Agora, o movimento é o seguinte. Eu vou trabalhar a mobilidade da minha pélvica. Então, você pode estar sentado na cadeira. E vai fazer esse movimento aqui, ó. Inspira. Vai empinar o bumbum. E na expiração vai encaixar o bumbum. Eu preciso dessa mobilidade pélvica aqui, ó. Tá mais cedo. Expira. Expira. E expira. Inspira. E expira. E expira. Mantém, ó. Não precisa de pressa. Inspira. E expira. A gente tem que trabalhar essa mobilidade da pélvica, ó. Inspira. E expira. E expira. Agora eu vou dar um movimento. Quase pé de pé. A gente vai trabalhar essa mobilidade agora. Quadril. A gente vai trabalhar essa mobilidade do quadril com a lombar. Muda de lado. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Inspiro. E expira. Mantenha o alinhamento da coluna com a cervical. Posicionamento da mão. Inspira. E expira. Não deixa rodar o tronco. Mantenha alinhado. Voltou. Inspira. E expira. Inspira. E expira. E expira. alongando o ombro. Baixa o ombro. E alonga o braço. Inspira. Troca de braço. Baixa o ombro. E expira. E expira. E expira. E expira. E expira. Alongando o ombro. Vai alongar o tríceps. Vai alongar o tríceps, ó. Mantenha o ombro. Mantenha o exercício. Troca o lado. Evita. Isso aqui, ó. Mantenha alinhado. E vai lá. Inspira. E expira. Não deixa rodar o tronco também, tá? Você vai inclinar. De forma alinhada o seu tronco. Quadril alinhado. Você vai só alongar essa parte de tronco, certo? Inspira. E expira. Muito bem. Agora, duas opções. Ou você vai segurar na cadeira, na parede. Ou você testa seu equilíbrio. Pode segurar aqui, ó. Alonga o quadríceps. E se eu fazer um pouquinho mais a extensão da minha... O meu quadril, eu vou estar alongando esse músculo do quadril também. Perfeito? É que a gente já testa um pouco o nosso equilíbrio. Estabiliza o pé. Distribui a força nos pés. Troca a perna. Cuida pra não levar demais, pra curvar demais a coluna, pra não machucar. Mantenha a coluna estabilizada. Você vai levar pra trás só. Quadril. Certo? Perfeito. Vamos trabalhar um pouquinho de equilíbrio agora também. Vamos lá. Vou fazer a flexão do meu quadril. Mantenha a flexão do quadril. Mantenha. Deixar alinhado, certo? Mantenha alinhado. Cuida pra não fazer isso aqui, ó. Mantenha alinhado o seu quadril. Segura lá. Quem não consegue... Pega a cadeira. Segura na cadeira. Mas se eu não me segurar, eu vou estar testando o meu equilíbrio aqui, ó. Perfeito? Mantenha lá. Mantenha lá. Agora a gente vai piorar um pouquinho. A gente vai tentar ficar na ponta do pé. Perfeito? Vamos lá. Vamos tentar ficar na ponta do pé. Na pontinha do pé. Baixa. Sobe novamente. Pontinha do pé. Estabiliza o quadril. Não deixa o quadril girar. É difícil. É difícil. Certo, ó. Não deixa o quadril girar. Na ponta do pé e volta. Faz a panturrilha aqui, ó. E volta. Foi. E volta. Mais uma vez. Foi. E volta. Perfeito. Vamos trocar de perna. Na ponta do pé. Isso mesmo. Minha cara está no estímulo. Estabiliza primeiro. Primeiro estabiliza o movimento. Não precisa a ponta do pé agora. Segura aí. Perfeito? Agora sim, ó. Ponta do pé e volta. Ponta do pé e volta. Ponta do pé e volta. Vai lá. E volta. Quem não consegue, pode segurá-la na cadeira. Não tem problema. Dessa forma a gente vai estar trabalhando equilíbrio, panturrilha. Certo? Fortalecimento do quadril. Perfeito? Agora a gente vai trabalhar o glúteo. Vamos lá. Segura lá. Vai lá. Levanta um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Não deixa o quadril. Cuida para não fazer isso aqui, ó. É só a perna que levanta. O quadril fica estabilizado. Perfeito? Segura lá. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Ponta do pé. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Perfeito. Troca a perna. Vamos lá. Foi lá. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Vai lá. Na ponta do pé. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Muito bem. Agora a gente vai fortalecer essa musculatura da parte de dentro da nossa perna. A tendência é sempre de virar o pé. Muita gente vira o pé porque não tem essa parte forte também pra poder equilibrar. Então a gente vai, ó. Encostar um calcanhar no outro. E, ó. E fica na ponta do pé. E volta. Não pode desencostar o calcanhar. Perfeito? Vai lá. Foi. Voltou. Não desencosta o calcanhar. Não desencosta o calcanhar. Você vai começar a sentir, ó. Trabalha toda essa musculatura. E o glúteo também. Vai lá. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Muito bem. Ativa o abdômen quando for fazer o exercício. Perfeito? Agora a gente vai fazer o aviãozinho, ó. Estica a perna. Inclina o tronco. Olha o alinhamento. Perfeito? Olha o alinhamento aqui. Ela não pode desencostar as costas, a parte sacral e a cabeça do bastão. Vamos lá. Vem cá. Vem cá mais partinho. Cuidado. Aqui, ó. Mantenha assim. Segura lá. Troca a perna Foi lá, segura Olha só como trabalha abdômen, musculatura de costas, glúteo, tornozelo Trabalha tudo Então a gente precisa também, além de fortalecer, alongar A gente precisa também trabalhar toda a parte de estabilidade Perfeito? Muito bem E agora o desafio vai ser juntar os três Perfeito? Vamos lá Flexiona Abre E leva a perninha lá pra trás Voltou Um Dois E três Mais uma vez Um Dois E três Perfeito, pode trocar a perna Vai lá Um Dois E três Um Dois Três Um Dois E três Muito bem Vamos sentar na cadeira agora Senta na cadeira Vai cruzar uma perna sobre a outra E fazer a mobilidade do tornozelo Mobilidade do tornozelo Quem tem uma bola e quiser fazer esses exercícios na bola Também pode Mantém 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 Conseguimos Muito bem Pra quem conseguiu Ótimo Agora é o seguinte Agora eu vou fazer a posição do tronco Pra alongar toda essa lateral E a parte de glúteo Empurra o joelho pra lá Empurra Empurra Perfeito? Pra alongar a parte glútea E olha pro lado Agora troca o lado Faz a parte de mobilidade do tornozelo Tá fora pra dentro Muito bem E agora Empurra o joelhinho lá Pra alongar bem essa parte Relaxa Perfeito Agora a gente vai trabalhar um pouquinho o fortalecimento da perna Você vai encostar bem lá atrás da cadeira Fica bem encostadinha Vira de ladinho Encosta toda a coluna Alinha Estica o joelho Só um E levanta um pouquinho a perna Bem pouquinho Mantém Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Ó Tá tremendo Dois Um Baixou Muito bem Troca a perna Eu preciso que a coxa desencorte Da cadeira Perfeito? Acho que já deu dez, né? Que aqui vai travando Mas você continua no movimento Perfeito? Ótimo Pode levantar Agora a gente vai alongar as costas Certo? Alonga as costas Olha o alinhamento da coluna Faz isso Olha o alinhamento Um pouquinho mais sofrido É pra frente com as pernas Mantém a coluna alinhadinha Tá vendo o bastão? Alinhamento na parte sacro Na coluna e na cabeça Evita essa curva Ótimo Evita essa curva Evita a curva Alinha Perfeito? Não consegue? Tem muito encurtamento posterior Dobre um pouquinho o joelho Dobre um pouquinho o joelho Pino o bumbum E alinha essa coluna Perfeito? Perfeito Vai lá, ó Eu tava assim, certo? Agora eu posso fazer isso aqui, ó Empinando lá Mas se me doer a coluna Curva menos Perfeito? Agora o movimento é um pouquinho diferente, ó Eu vou empinar e vou curvar Empino E curva Se doer as costas Empina menos Vai empinar Expira E expira E expira Muito bem Levanta Vou me apoiar aqui na cabeça Puxar aqui, ó Puxa Mantenha o alinhamento da coluna Se travar Continua fazendo o exercício que eu tinha proposto Assim que reconectar Eu vou tá passando um exercício diferente, tá bom? Alonga as pernas Pra alongar a parte glúte, ó Volta Troca a perna Troca a perna Não vai fazer? Pode trocar de lado Com as costas Perfeito? Vai trocando Mesmo que trave Continua fazendo o exercício proposto Perfeito? Agora eu vou dar duas opções Quem não puder fazer no chão, faz na cadeira Perfeito? Então olha só Vai afastar as pernas Pode deixar no chão Um pouquinho mais pra frente Afasta as pernas Faz a flexão do tornozelo Flexiona o tornozelo Isso é a flexão de tornozelo E com o braço esquerdo Ela vai tocar lá Na perna direita Volta Inspirando Mantém a coluna alinhadinha E expira Vai até onde consegue Com a coluna alinhada Inspira Inspira E expira Inspira Muito bem Agora eu vou afastar bem Uma perna da outra E mantém A panturrilha lá no chão Desculpa O calcanhar lá no chão Botei a panturrilha alongada E o calcanhar lá no chão Vai colocar mais pra frente Perfeito? Essa perna vai bem pra frente Agora com essa mão Eu vou tocar Vou abrir o peitoral Certo? A gente vai fazer isso aqui Perfeito? E agora eu vou trocar A posição da mão E a pro outro lado Mantenha a perna Do mesmo jeito Isso Abre Abre Muito bem Troca o lado Troca de perna Trocou Ó Vou girar pro lado Da perna Que tá dobrada Agora E agora eu giro Pro outro lado Só gira de lado Não muda de perna Perfeito Perfeito Muito bem Sentar aqui no chão Dobrei a minha perna Você pode usar uma toalhinha Um tapetinho Certo? Um tatame Que você tiver em casa Ó Você vai girar Pro lado da perna Que tá dobrada Certo? Mantenha o alinhamento Da coluna Mantenha o alinhamento Da coluna Ombro baixo Troca de lado Baixa o ombro Muito bem Agora vai deitar De barriguinha pra cima Vai segurar As pernas Por debaixo do joelho As duas pernas Por debaixo do joelho E vai balançar De um ladinho pro outro Agora eu vou segurar Uma perna E esticar a outra Agora essa perna Que está dobrada Eu vou cruzar Sobre a perna Que está esticada E puxo a perna Que estava esticada Em direção ao meu corpo Isso Perfeito Estica a perna E deixa essa esticadinha Ó Essa fica esticada Com flexão de plantar Da planta do pé Ó E deixa Expira Expira Inspira E expira Deixa a perna cair lá Voltou Dobra a perna E puxa com a mão contrária Ó Em direção ao chão Segura lá Segura lá um pouquinho Segura lá um pouquinho Troca de perna Agora essa faz tudo Que a outra tinha feito Segura assim Segura lá um pouquinho Agora a gente vai fazer A outra perna Perfeito? Cruza na perna De baixo E puxa A perna De baixo Vou estar alongando O meu glúteo E é um ótimo exercício Para quem tem dor ciática Perfeito? Mas nunca faça Quando estiver em crise Quando estiver com muita dor A gente não deve alongar A gente deve soltar a musculatura Perfeito? E o queixinho Olha lá para o joelho Olha lá para o joelho Olha lá para o joelho Muito bem Agora estica essa perna Lá no chão E essa aqui em cima Flexão Não é assim, tá gente? É assim, ó Perfeito? Agora leva lá em direção Ao chão E volta Inspira Braço em crucifixo Alinha sempre o ombro com o punho Inspira E expira Deixa a perna cair lá Voltou Inspira E expira Última vez Inspira Respira Respira E expira Agora dobra a perna E puxa com a mão contrária Pra alongar bem o glúteo aqui Deixa lá Segura lá Muito bem Agora eu vou ficar em quatro apoios Quatro apoios Sempre alinha o ombro com o punho Evita a hiperextensão Sempre deixa o pouquinho flexionado O cotovelo Alinha o quadril com o joelho Eu vou inspirar E expira Trabalha a mobilidade Da minha coluna Baixa os ombros Alinha o punho com o teu ombro Na inspiração Baixa o ombro E expiração Inspiração Baixa o ombro Não deixa bem esticado O cotovelo Deixa semiflexionadinho Bem Isso Inspira Respira E expira Mantenha assim Dez Baixa o ombro Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Voltou Alonga lá Alonga Leva o braço Leva o braço Lá pro lado esquerdo Cabeça entre os ombros Volta ao meio E leva os braços Agora lá pro outro lado Perfeito Muito bem Agora eu vou Trazer essa perna à frente E vou esticar essa outra perna Pra ficar nessa posição Coluna bem retinha Perfeito Vou estar alongando Glúteo E quadril Alonga Troca a perna Leva essa perna Bem pra trás Perna testicada Leva bem pra trás Alonga gente Alonga Olha lá Alonga a perna Perfeito Agora eu vou Afastar bem Uma perna Da outra Afasta bem Afasta bem Uma perna Da outra Afasta bem Estica lá E vem Pra trás Pra frente Atrás Atrás Pra frente Vai Voltou Tira a perna E vem Quem não Quem não pode Fazer isso Vai fazer de pé Vai ficar assim Perfeito 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 Agora Olha lá Vou alongar E lá E lá Passa a extensão Da coluna Alongo E passa a extensão Da coluna Vai até onde não dói Se aqui é onde não dói Segura ali Quem conseguir Vai ir mais Vai ir mais Quem não consegue Segura onde Não machuca Perfeito Perfeito Olha lá Estica uma perna Estica a outra E vem subindo Não tem lá Pau caia no chão Segura lá Dez Nove Oito Sete Seis Vem subindo Três Dois Um Trocou Mais uma vez E voltou E solta lá O corpo Solta 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 Vem subindo Devagarinho Para esse balancinho Perna de trás O calcanhar Fica fora Do chão Para poder fazer Essa rotação Vamos atrás Da nuca Para essa Não deixa o quadril Rodar Não deixa o quadril Rodar Gente É isso aí Obrigada Uma pena Que ficou travando Tanto Né Eu vou ver Se eu consigo Salvar E postar Para vocês fazerem Não sei se Se grava O que ficou travado Se ele grava O que ficou na sequência Tá bom Obrigada Segunda-feira Tem novamente E vamos torcer Para que essa internet Esteja melhor Tá bom Obrigada Pela participação Espero que tenha ajudado Que é muito bom Né A gente se alongar É importante Para mim Alongamento Acho que exige Muito mais Exige muito mais Porque às vezes A gente tem uma Asculatura meio travada Não tá muito alongada E daí Dói É desconfortável Mas com a prática Fica muito melhor Fica muito melhor Eu digo porque Eu era bem travadona E hoje em dia Tá super legal O meu alongamento Obrigada meninas Valeu mesmo Hein Boa noite E hoje em dia